Música Eu sou minha mamãe, eu vou ver o seu nome Samos, somos, somos Samos, somos, somos Samos, somos, somos Samos, somos, somos Quero te ver Samos, somos, somos Samos, somos, somos Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te encontrar, nessa graça, quero te ver Quero te ver, quero te ver Quero te encontrar, nessa graça, quero te ver Salve, salve, salve Salve, salve